M.C. Pedroca e M.C. Bruninho V.D.J. J.D.S.C.O. V.D.J. J.D.S.C.P. da poesia Professora Cida Vem com nós Meu canto de morte Guerreiros ouvi Sou filho das selvas Guerreiros descendo Da tribo do filho Meu canto de morte Guerreiros ouvi Mas cresci Guerreiros descendo Da tribo do filho Então Meus olhos outros olhos nunca viam Não sentira Meus lábios outros dados Nem outras mãos Já tive Que nem as tuas Não me escutas Já tive São os olhos verdes Verde Os olhos verde mar Quando o tempo vagam nessa Uns olhos com esperança Uns olhos porque morri Que ai de mim Nem já sei qual fiquei sendo Depois que os vi Mas ai de mim Nem já sei qual fiquei sendo Depois que os vi Eu tenho os amores Quem é que não tinha Nos tempos antigos Amar não faz mal As almas que sentem Paixão como a minha Que digam e falem Em regra geral O rap da poesia É nossa invenção Escuta a letra Rei buscar E vem comigo No refrão Meu canto de morte Guerreiros ouvi Sou filho das selvas Das selvas cresci Guerreiros decentes Da tribo do Piro Meu canto de morte Guerreiros ouvi Sou filho das selvas Das selvas cresci Guerreiros decentes Da tribo do Piro Boa noite E tu diz Boa noite Sobre mim Diz E tolo teu cabelo E tu diz Boa noite Formosa com sua Preste atenção Até agora foi poesia Romantismo é só tristeza Eu vim pra trazer alegria Não importa o tempo Nem qual a geração Na primeira ou na segunda Predomina a emoção O poeta era malandro A mulher idealizada Fizemos o trabalho Para si da nossa amada Fizemos o trabalho Para si da nossa amada